Aí meus amores, vocês também? Espero que sim, sendo mais vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, gente Sim, eu vim fazer um manual da finalização para você que é iniciante, para você que assumiu seus cachos agora Você não entende muito como finalizar ele Então esse vídeo, gente, eu vou dar muitas dicas, vou dar muito truques e também vamos falar sobre produtos Mas se você já entende de finalização, mas fica também aqui nesse vídeo porque tem dica muito ótima Então antes da gente ir para o vídeo, eu já quero pedir para você deixar aquele like aqui Se inscreva aqui no canal se você caiu aqui de paraquedas E é isso, gente, chega de enrolação, roda a vinheta, bora lá pro vídeo Lavei meu cabelo, ele está aqui numa blusinha de algodão velhinha mesmo que eu uso, tá bom, gente? Eu não tenho toalha de algodão Hoje eu fiz uma hidratação, tá bom? A gente iniciei novamente o meu conograma capilar Então hoje foi hidratação Gente, a primeira dica que eu quero dar pra vocês, né? É você identificar qual é o tipo de cachos, qual é o tipo da sua curvatura É super importante a gente saber qual é o tipo do nosso cachos É para você entender o que seu cabelo gosta, para você identificar quais são os seus cuidados que ele necessita ter Identifica aí os seus cachos, eu vou deixar uma tabelinha aqui passando e só você mesma vai conseguir identificar o seu cabelo Se ele é um cabelo mais cachado, se ele é um cabelo mais ondulado ou crespo e também se ele é um cabelo poroso Se vocês querem vir aqui no canal de eu te ajudando a identificar qual a curvatura dos seus cachos, só deixa aqui nos comentários, tá bom, gente? Gente, o meu cabelo, ele tá passando por uma transição Aqui na parte da frente do meu cabelo, ele tem umas pontas esticadas Mas aqui atrás ele é todo enrolado O meu cabelo, ele é um 3B para um 3C Vale lembrar também que cada cabelo, né? É um cabelo, obviamente Mas é super normal, gente, um cabelo cachado ter várias curvaturas de cachos Vai ter cachos seus que são mais definidos, outros vão ser mais porosos, outros vão ser mais abertos E assim por diante, tá bom, gente? Então é isso Eu costumo finalizar o meu cabelo mais úmido do que para seco Por que eu faço isso? Porque a água, nosso cabelo cachado, gente, naturalmente ele é ressecado Então quanto mais água tiver na sua finalização, mais hidratado o teu cabelo vai ficar Isso também vai de teste, vai ter cabelo que vai ter uma boa performance na finalização Ele mais um pouquinho seco E vai ter cabelos que vai ter outra performance com o produto com o cabelo mais úmido Agora a gente vai para a segunda dica Que é você saber quais são os tipos de produtos bons para os seus cabelos É lógico que vai muito de teste você testar, gente Mas quando você descobre qual é a curvatura do seu cabelo Qual é a necessidade do teu cabelo Então você vai saber qual produto você deve usar no seu cabelo O meu cabelo, como eu disse, ele é um 3B e um 3C Mas o meu cabelo, ele é um cabelo muito poroso Então o meu cabelo, ele gosta de produtos que contêm óleo na composição Porque o meu cabelo, ele suga produto, sabe? Então quanto mais óleo tiver na composição, mais hidratado o meu cabelo, mais brilhoso vai ficar Antes de seguir adiante, eu vou mostrar aqui, ó, que eu vou usar esse produto É, continuando, né? Graças a Deus, hoje em dia a gente tem, né, marcas E são marcas que falam aqui, gente, quais são as curvaturas que o creme é, né? Então esse creme que eu vou usar da Surpower, ele é para todas as curvaturas Mas tem cremes que é específico para cada curvatura Para ondulados, para cacheados e para crespas Por mais que às vezes o creme possa ser para a sua curvatura Mas nem sempre eles vão, né, fazer uma boa performance Performance, gente, é o produto entregar um bom resultado, sabe? Então nem sempre é Então isso é de teste Vai ter creme que é para a minha cobertura, mas eu não vou gostar Posso ser que eu já gosto de um creme que seja para um cabelo crespo, né? Então isso é de teste, gente Às vezes eu posso te indicar um produto aqui que fez maravilhas no meu cabelo Mas possa ser que no teu não faça, sabe? Porque cada cabelo é um cabelo, cada cabelo tem a sua necessidade E o bom é que agora as marcas também estão colocando aqui, ó, na desembalagem Dizendo para qual cobertura específica é esse creme Então como eu disse, esse daqui da Surpower é o que eu vou usar ali Para todas as coberturas Bom, agora eu vou umedecer meu cabelo Porque como vocês já estão vendo, ele já está seco, né? Eu tenho esse burrifador aqui que eu vou umedecer meu cabelo Aqui só tem água E também, gente, eu gosto de umedecer bastante meu cabelo Principalmente quando eu vou finalizar com os produtos da Surpower, tá bom, gente? Porque a Surpower, quanto mais úmido o cabelo tiver Mais o produto vai espalhar Mais o produto vai entregar um bom resultado Porque o seu cabelo não vai ficar pesado Ao longo de eu usando os produtos da Surpower, né? Eu entendi que quanto mais úmido o meu cabelo tiver Melhor vai ser o resultado Então, assim, gente, cabelo cachado é teste mesmo É você saber o que você gosta Se você gosta de um cabelo mais definido Se você gosta de um cabelo volumoso Eu acho que isso também é muito a longo prazo Porque se você já está com muitos anos aí Com o seu cabelo natural Você vai, cada dia que você vai descobrindo novas coisas Que o seu cabelo gosta Eu me desci meu cabelo e ele ficou bem úmido Aí agora eu venho com uma blusinha de algodão E eu vou tirar só um pouquinho esse excesso, sabe? Pra o cabelo não ficar pingando aqui Bom, feito isso, agora eu vou vir com um óleo Tá bom, gente? Isso aqui também Muito você saber se teu cabelo é um cabelo poroso É um cabelo bem ressecado naturalmente Então, aí muitas vezes o nosso cabelo assim, poroso Eles gostam de óleos assim bastante Mas se teu cabelo já é um cabelo ondulado Um 3B Que já é um cabelo que não é tão ressecado Não é tão poroso Então possa ser que óleos na sua finalização venham a pesar Então eu vou usar esse óleo aqui, olha Só pra deixar o meu cabelo mais brilhoso E até porque aqui na minha cidade tá um tempo chuvoso E tempo chuvoso meu cabelo tende a ter muito frizz Ó, já é uma coisa que ao longo do prazo eu fui descobrindo do meu cabelo Bom, gente, agora feito isso a gente vai falar sobre técnicas de finalização A fita de hoje que eu vou ensinar pra vocês a finalização É aquela finalização que você vai separar seu cabelo por mechas É, você vai passar creme E aí você tem a opção de vir com seus dedos mesmo garfando Pra formar as mechinhas Ou vir com a escova Eu uso muito essa técnica da fita com a escova Gente, existem muitas técnicas de finalização Existem muitas finalizações A finalização estruturada A finalização de dedo lis É, dedão lis E assim por diante E aí você vai ver o que é bom para o seu cabelo Qual vai ser a finalização que o seu cabelo vai se agradar Que ele vai ficar mais bonito E você também tem que identificar se você gosta de volume ou definição Tem finalizações que você pode optar pra ter mais definição E também vai ter finalizações que você vai optar pra ter mais volume Eu sou uma pessoa que eu amo volume e definição Mas eu acho que eu prefiro mais o volume Eu acho que também se você tá se descobrindo agora com o seu cabelo natural Eu acho que é muito, é normal no começo você não gostar muito Do volume do seu cabelo Você vai achar isso algo estranho É, principalmente se você alisava o seu cabelo E agora você tá aceitando seus cachos Então você vai se estranhar com o volumão Mas a longo prazo Eu falo isso por experiência própria Que logo quando eu assumi meus cachos Meu cabelo Ele, quanto mais grande meu cabelo é, né Quanto mais cresce, mais cheio o cabelo fica Então na época que eu aceitei meus cachos Era muito cheio, muito volumoso Eu não sabia lidar com aquilo E eu confesso que eu não gostava de volume Não, gente Então isso é por fase Eu já umedeci o meu cabelo É, esse vídeo ele pode ficar grande Ele vai, tem certeza que ele vai ficar grande É porque aí, gente, eu vou ensinar para você passo a passo, tá bom? Então eu umedeci o meu cabelo E uma dica ótima aí é você desbaraçar o seu cabelo na hora do banco Na hora que você tá fazendo ali a sua hidratação Passando o condicionador Você fez desbaraçando o seu cabelo De baixo pra cima Nunca, gente, de cima pra baixo Porque aí você vai quebrar todo o teu cabelo E nunca vem pentear o seu cabelo seco, mulher Porque senão vai quebrar todo o teu cabelo Tu vai ficar cheia de frizz E cabelo cachado, importa se é alguma, gente Ele é desbaraçado seco Nunca você vai pentear o seu cabelo seco E é isso E é sobre isso, tá bom? Então você já entendeu Falei assim várias vezes pra você entender, tá bom, gente? Dito isso, gente, agora Eu vou desbaraçar aqui o meu cabelo O meu cabelo está com o restinho de condicionador Então o meu cabelo também Eu já desbaracei ele no banho Então ele nem tá embaraçado Agora o meu cabelo já tá repartido no meio Eu vou vir já aplicando o produto no meu cabelo A quantidade que o meu cabelo necessita Então nunca vai ter uma quantidade ideal, gente Ah, você não pode usar muito creme Não, gente Cada cabelo é um cabelo E cada cabelo tem a sua necessidade Tem cabelo que não vai precisar de muito creme E vai ter cabelo como o meu Que vai necessitar de bastante produto Então eu vou aplicar a quantidade que eu sinto necessária Para o meu cabelo Bom, vou usar esse creme, como eu disse Venho com uma espátula Para não colocar a mão no produto Para não encher o produto de bactérias E é sobre isso Vem pegando essa quantidade aqui Lembrando que os produtos da Sunpower Não precisa você, às vezes, abusar muito de creme Senão teu cabelo vai ficar muito pesado Muito insolvado Não sei se é a palavra certa Mas vai ficar com o cabelo cheio de branco de creme Sabe? Então eu peguei essa quantidade Espalho na minha mão E venho aplicando no meu cabelo Peguei mais um pouco Vocês veem que quando eu chego perto da raiz Ó, eu levanto a minha raiz Para não passar creme na raiz Então, gente, evite realmente passar creme na sua raiz Porque o seu cabelo vai dar caspa Vai dar seborréia E vai também tampar os poros do seu couro cabeludo E isso vai também atrapalhar o crescimento do teu cabelo Então, nessa hora, eu vou enluvar bastante o produto no meu cabelo Para o produto, gente, vim fazer uma boa performance no meu cabelo Sabe? Para o cabelo ficar realmente bem bonito Bem definido E sem frizz Então é só você fazer isso aqui, ó Pode fazer assim Ou mexe ou bom, mexe Bom, já passei o creme no meu cabelo Agora, gente, a gente vai começar a nossa fitagem Bom, eu vou pegar meus dois dedinhos aqui E vou dividir o meu cabelo bem no topo Ó Se você quiser deixar a linha bem certinha Pode deixar Mas se não Não tem problema Ó, vem na direção aqui do arqueado da sobrancelha E aí forma a linha Eu faço a mesma coisa de um lado E aí essa parte aqui eu vou isolar, né Vou enrolar aqui Porque isso aqui vai ser a última parte que a gente vai finalizar Desse cabelo aqui Agora eu vou começar, gente, a fazer a finalização Mas antes eu vou mostrar que eu vou usar essa escova polvo aqui É no mercado existe vários tipos de escova, tá? Modelos Eu tenho essa aqui que é a escova jacaré Eu tenho outras ali também Que são pente gafo, escova normal Só que eu gosto de finalizar o meu cabelo com essa escova E eu amo essa escova porque Eu sinto que o meu cabelo ele fica com os cachos muito alinhado Definido E também ela evita o frizz E também ela é ótima para desembaraçar o cabelo Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar passando aqui no card Desses lados aí, não sei Que lá, gente, eu uso a escova, né Faço uma resenha lá, mostro tudo o que eu achei Então fica aqui a dica para você Adquirir essa escova aqui porque ela é muito boa E também confere lá o vídeo para você ver como ficou Eu usando a escova pela primeira vez Agora eu vou dividir o meu cabelo E mechas para a gente fazer a fitagem Bom, se seu cabelo é um cabelo muito cheio Então você vai ter que dividir o seu cabelo em mechas mais fininhas Se o seu cabelo é um cabelo pouco Então não precisa você pegar em mechas tão fininhas Vale lembrar que quanto mais fino for a mecha do seu cabelo Mais alinhado os cachos vão ficar, mais definido E também mais soltinho Ou seja, mais volumoso Então vem, ó Eu vou desembaraçar Ó, vocês estão vendo que eu venho com a escova e pego de baixo para cima? Porque eu vindo com a escova Ó, de baixo para cima vai ser melhor Para eu formar as fitinhas no meu cachos E a minha raiz vai ficar solta Não vai ficar uma raiz grudada Isso deixa o cabelo sem volume Então vem e eu pego de baixo para cima E vou, ó, desembaraçando até eu ver Quando está necessário para eu pegar e soltar Opa, está escorregando aqui Ó, vem e eu solto E aqui forma os cachinhos É opcional você amassar Se você vir amassando o seu cabelo Ó, amassa também, gente Com cuidado Essa técnica vai estimular a sua definição Então, gente É basicamente isso que eu vou fazer Ó, separei aqui, ó Vem com o dedinho Separa aqui Vou prender novamente E aqui eu separei uma mecha um pouquinho grande Aí eu venho novamente Solto Na verdade divido, né E vou fazer a mesma coisa, gente Ó, pego Sempre de baixo para cima E olha, gente Como já saem as fitinhas do cabelo Aqui nessa parte do meu cabelo Vale a gente identificar Como eu tinha falado lá no começo do vídeo Que cada cabelo tem vários É, grau de curratura de cachos Então aqui no meu cabelo Ele é um cabelo muito seco Então eu irei necessitar Pegar um pouquinho mais de creme E vou separar, gente E fazer o dedo liso Tá bom? Vocês olhando assim, né Que você que é iniciante Você acha que é algo muito difícil Trabalhoso? Não, gente Isso aqui é muito mesmo Você pegar a técnica, a prática Então a longo prazo Se eu for fazer assim Sem estar ensinando para vocês Detalhe por detalhe Vai ser bem rápido Tá bom? Então Isso é muito de você testar Se adaptar Até você se tornar profissa, sabe? E aí você vai fazer bem mais rápido Ó, venho com mais um pouquinho de creme Passo no meu cabelo E venho fazendo o dedo liso Bom, aqui eu já sinto que o meu cabelo já tá seco É um cabelo muito boloso, gente Ele suda tudo Então venho, ó Com mais água E vou dar mais uma burrifadinha aqui E aqui eu vou mostrar para vocês A fitagem normal sem escova, tá? Só nessa parte aqui Mas basicamente é você pegar, ó De baixo pra cima também E aqui você vai puxar, olha Ó, formou fitinhas Se você não quiser fazer com a escova Você tem a opção de fazer com seus dedinhos Mas deixa eu mostrar para vocês com a escova Como ela deixa o cabelo E olha quantas fitinhas A escova vai formar E olha como o cabelo vai ficar bem mais definido Então, gente Eu vou dar uma acelerada agora Nessa parte aqui Porque, como eu disse O que eu fiz do outro lado Eu vou fazer desse lado Não tem segredo E aí depois a gente vai para o topo Que já é outro esquema aqui Bom, minha gente Eu já finalizei toda a parte de baixo Do meu cabelo Olha como tá Todo definido Toda finalizada Agora a gente vai para o topo aqui Como as pontas da parte da frente do meu cabelo Ainda tão esticada Então eu vou vir, gente Com uma gelatina Até porque o topo da minha cabeça É a parte que a gente mais mexe Joga para o lado e para o outro Então às vezes acaba que desmancha Com um pouco mais de facilidade os cachos O que eu vou usar É da Superfixação da Salon Line Já tem resina aqui da gelatina E do creme da Surpower De babosa, tá bom? Então eu vou pegar uma quantidade Que eu acho necessária Ó, coloquei aqui, ó E aí eu vou espalhar E vou aplicar nessa parte aqui da frente Do topo da minha cabeça, né? A franja Eu vou pegar, gente Mejas finas Ó, não precisa ser certinho não Peguei uma mexinha Vem com a escova De trás, ó De baixo, na verdade Ó De baixo pra cima E só Joga pra trás Então eu gosto de pegar Mexinhas finas Aqui atrás Na parte da frente Mais finas do que eu peguei Na parte de baixo Porque O meu cabelo aqui Ele vai ficar com os cachos Mais definidos Mais alinhado E não vai ficar Um cabelo grudado Então, ó É basicamente Isso que eu faço Bom, amiga Já finalizei Todo esse cabelo Vou agora Dar uma chacoalhada No meu cabelo Pra soltar Esse cabelo Da raiz Cabelo finalizado Gente, agora O que que eu vou fazer? É, vai ter a opção De eu deixar o meu cabelo Secar naturalmente Que é a melhor opção, né Gente Mas É, tem a opção De você vir Com a touca difusora Se você não tiver Tá Mas se você tiver Tem a opção De você secar Com a touca difusora Que é uma ótima opção Também E tem a opção De você secar Com o difusor Esse aqui é o meu difusor Tá bom? Difusor é essa boca aqui, ó Que você vai encaixar No seu cabelo De baixo pra cima E vai secar É, já tem um vídeo aqui Que eu ensino Como eu seco meu cabelo E tudo mais Então depois tu confere aí Vou deixar aqui no card Tá bom? Mas hoje Eu vou deixar O meu cabelo secar Naturalmente Eu vou tentar, tá gente? Aqui na minha cidade Tá uma época de frio Mas eu vou deixar Realmente ele secar Naturalmente O creme da Surpower Gente, vem com Proteção térmica Então se eu quiser Já secar meu cabelo Eu posso vir secar Mas se você usou Um produto que não tem Proteção térmica Então, gente Use proteção térmica Pelo amor de Deus Pra esse teu cabelo Aí não ficar Todo ressecado Com fonte de calor Então, meus amores Vou deixar esse cabelo aqui secar Porque eu vou voltar aqui, gente Pra dar mais dicas Para vocês Então aguarde aí Voltei, meus amores Com o cabelo seco aqui Troquei de blusa Porque aquela Acabei, né? Que eu encharquei a blusa lá Na hora que eu tava Me descendo o cabelo Agora eu vou ensinar a vocês A quebrar o durinho Do creme Então, o que que eu uso Pra poder quebrar o durinho Do creme É que fica esse durinho Assim, olha Do creme assim, ó Sempre quando eu vou tirar O durinho do creme Eu uso um óleo Tá bom, gente? Eu uso esse óleo de fogo Da metamorfose Aí você também pode usar Um barulho de pontas Mas se eu for quebrar O durinho do creme E não tiver um óleo na mão O meu cabelo Ele vai ficar com frizz Então, eu só dou Duas espirradinhas, olha Desse óleo E aí eu venho o quê? Venho esquentando Bastante esse óleo Na minha mão, ó E agora eu só Amasso O cabelo Pra quebrar O durinho do creme Tem cachos, gente Que fica bem grudado Então eu venho Dou uma separada Nesses cachos, ó Que fica Super grudado Mas, gente Vocês conseguem ver A definição que tá esse cabelo? Olha a definição Que ficou Esses cachos E agora, gente Eu venho sacudindo Aqui o cabelo, ó Pra dar volume Tem um vídeo aqui já No meu canal, gente Que lá eu mostro Como eu saio com o meu cabelo E também como eu Dou volume no meu cabelo Deu volume aqui no cabelo Meus amores Só que eu não dei Tanto volume mais Porque aqui por dentro O meu cabelo Ele ainda tá um pouquinho úmido Então se eu der volume Vai causar muito frizz Então eu vou deixar ele secar Agora todinha Essa aqui foi a finalização Meu cabelo ficou assim, hein? Olha Bem definidinho Bem brilhoso Então eu gosto de finalizar O meu cabelo Mais úmido Do que pra seco Por esse motivo Tanto na hora de quebrar O dorinho do creme É muito mais fácil Porque o cabelo Ele não vai tá tão duro Ele vai tá um cabelo macio O cabelo Ele fica com um aspecto, gente De um cabelo Bem hidratado Bem bonito Então foi esse aqui o vídeo Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu espero que eu tenha Te ajudado De alguma forma Se você aprendeu algo Hoje aqui comigo Então deixa teu like aqui Porque isso me ajuda demais Tá bom, gente? E se inscreva aqui também No canal Te convido a você Conhecer meus outros vídeos Eu falo sobre cabelo Make E testo muitos produtos Aqui no canal Então confere lá E para você que ficou até aqui Gente Não acabou ainda As dicas Esse vídeo Eu falei, gente Que esse vídeo Já tá repleto De dicas De truques bons Vocês agora vão conferir O meu primeiro Da IFT Desse cabelo E lá No meu primeiro Da IFT Eu vou mostrar Quais são os truquinhos Que eu faço Para ter um bom Da IFT Então Fica aí Com o primeiro Da IFT Desse cabelinho Bom, meus amores Como prometido Voltei aqui Para mostrar O primeiro Da IFT Desse cabelo Eu dormi com a minha Toca de setinha Acordei Só fiz esse coque Aqui Como vocês estão vendo E agora Eu vou mostrar Para vocês O que eu faço Para ajeitar O meu cabelo No dia seguinte Bom, eu gosto De vir com Aquele Burrifador Com água E um creme Eu gosto Desse creme Eu gosto De usar ele Só No meu Primeiro Da IFT Eu vou usar Isso daqui Só para tirar Realmente O frizz Que fica Mas é uma coisa Bem rápida Porque eu Particularmente Eu não gosto Muito de fazer Revitalização No meu cabelo Revitalização É você pegar O que eu vou fazer Agora Você usar Um burrifador Ou com creme Já dentro do burrifador Ou burrifar Misturar o creme Com água E vir passando No cabelo E ajeitando Alguns caixinhos Que se bagunçarem Eu particularmente Não gosto De fazer muito isso Eu só gosto Mesmo de Fazer isso aqui Que eu vou mostrar Agora para vocês Eu só vou pegar O creme Jogar um pouquinho O meu cabelo Também não Ficar cheio De creme E venho Emburrifando a água Nessa aqui Eu já Emburrifei a água Eu vou vir com Esse Parada de pontas E vou jogar Aqui um pouquinho Vou fazer uma mistura Aqui mesmo Na minha mão Tá bom Misturo tudo E só vou passar No meu cabelo Agora Vou olhar Aqui para o espelho Basicamente É isso que eu faço Sabe gente Eu não curto fazer É tipo Umedecer um pouco O cabelo Passar creme E agitar alguns cachos Até porque eu gosto Do meu cabelo Um pouco mais Despojado Tá bom Vou repetir Esse mesmo processo Só para Passar mais um pouquinho Aqui Que não passou muito E é isso E aqui Agora já venho Dando uma soltada Tá na raiz Enfim gente Foi esse aqui o vídeo Esses aqui os truques Que eu faço No dia seguinte Para ainda manter O meu cabelo Com definição E ter um bom dayft Tá bom gente Eu particularmente Não costumo ter Muito dayft Até porque eu sigo Com o meu grama capilar E eu gosto de sempre Estar lavando o meu cabelo Então eu não fico Dias Sem lavar o cabelo É isso que eu faço Gente Vocês veem que o cabelo Ainda continua Olha Enroladinho Né Tem frizz em alguns aqui Mas Claro o cabelo Cachado Não tem frizz Né mana Mas ó Ainda dá assim Para usar Olha Bem brilhoso Ainda Ó E é isso E também para você Ter um bom dayft Uma boa definição É você manter As suas hidratações Em dias Né Seu tratamento Com seu cabelo Os cuidados E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Me acompanhem lá no Instagram Que eu vou deixar passando aqui Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Um beijão Tchau Tchau